Bom, tem muitas pessoas querendo saber mais detalhes do curso Fórmula do E-mail Marketing. Por isso, eu vou mostrar aqui o curso por dentro, vou explicar como ele funciona, por que ele funciona tão bem, por que a gente consegue fazer várias vendas todos os dias de vários produtos de ticket diferente, legal? Vou te mostrar aqui, vou te abrir aqui a tela do meu computador aqui, a minha sequência de e-mail, vou te mostrar os resultados para que você entenda por que esse curso está fazendo a diferença na vida de tantos empreendedores. Então, o que acontece, cara? Então, a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui, os resultados para você ver, olha só, vendas, eu vendo todo dia vários tipos de produtos, está vendo? Todo santo dia, vários tipos de produtos, produtos de ticket baixo, produto de ticket médio, produto de ticket alto, está vendo? Tem alguns produtos até de afiliado aqui, de parceiro, e eu vendo como afiliado. Então, eu vendo todos os dias, e como é que eu faço isso? Olha aqui, vamos ver aqui agora, olha aqui, essa aqui é a minha lista de e-mail, é uma das minhas listas de e-mail, a lista do blog rentabilização, beleza? Então, como é que funciona? Eu tenho aqui simplesmente quatro sequências de e-mail, é a mesma sequência que eu explico no curso. Daqui a pouco eu vou abrir o curso aqui e vou te mostrar. Então, aqui eu tenho a sequência da filtragem para validar o lead, beleza? O lead é capturado e aí ele vai ser validado aqui. Se ele abrir aqui, nessa primeira sequência, a gente usa aqui os gatilhos inteligentes da Lead Logger. Se a pessoa abrir o e-mail, ela é movida para a primeira sequência ASE. Se passar os sete e-mails, ela não é movida e ela é retirada da lista automaticamente. Porque provavelmente esse e-mail, nosso e-mail, não está chegando na caixa de entrada dela, ou está chegando no spam, ou é um e-mail fake, a pessoa errou o e-mail, enfim. Então, não adianta a gente ter uma pessoa na nossa lista, ter um lead, que não vai receber a nossa sequência, não vai receber os nossos e-mails, não vai ser persuadido, não vai comprar o nosso produto e a gente vai só pagar por ele. Então, a gente dá a chance de sete dias para ele poder entrar na sequência. Se não entrar, ele sai fora automaticamente. No momento que ele entrou, na primeira sequência, que são sete e-mails, olha só, são sete e-mails, a gente oferece um produto de ticket baixo. E detalhe, essa sequência de e-mail é completamente diferente de qualquer tipo de sequência que você já aprendeu ou você já ouviu falar aí na internet. Porque aqui a gente não gera relacionamento, a gente não gera conteúdo, a gente não gera valor na vida do avatar, a gente simplesmente faz uma oferta, a gente simplesmente oferta três tipos de produto. Produto de ticket baixo, produto de ticket médio e produto de ticket baixo. Jordão, mas por quê? Como é que você consegue vender? Mas eu sempre ouvi falar que precisa ter relacionamento, que precisa gerar conteúdo, que precisa gerar valor na vida do avatar, precisa ensinar ele a transformação e depois fazer oferta. Isso funciona? Funciona. Funciona. Em outras listas, eu uso isso. Mas nessa lista, nessa máquina, nessa estratégia perfeita que a gente criou, do absoluto zero, funciona melhor sem gerar conteúdo. Porque a gente trabalha com vendas rápidas, a gente quer fazer vendas rápidas. Então a gente trabalha o quê? A gente mostra o quê? Oportunidade e urgência. E por que as pessoas compram? Elas compram quando elas entendem que aquilo é uma oportunidade para ela, que realmente vai resolver o problema dela, e ela vê aquilo como uma urgência. Se ela não comprar, ela vai perder aquela oportunidade. Então ela age rápido. Dentro dos sete dias, ela vai agir, vai comprar o produto. Se ela não comprar o primeiro produto, o que acontece? Na segunda sequência, a médio, a gente não vai oferecer o mesmo produto. A gente já vai oferecer um produto de tíquete médio. Detalhe, os três produtos têm que ter coerência um com o outro. Tem que ser do mesmo nicho, tem que ser do mesmo segmento, resolver basicamente ali o mesmo problema. Deixa eu desligar o celular aqui. Tem que resolver mais ou menos ali o mesmo problema. Porque às vezes a gente oferece um produto para a pessoa, tipo um produto de R$97,00, e a oferta, no caso, a promessa é grande demais para o preço do produto. Então o que acontece? Gera uma objeção contrária. Então a pessoa pensa assim, cara, se isso aí realmente fosse bom, se realmente fosse resolver meu problema, se realmente fosse me ajudar, o cara não estaria vendendo por R$97,00, por R$47,00, por R$147,00, enfim, até por R$200,00. Não estaria, seria muito, seria bem mais caro. Então gera essa objeção e as pessoas não compram. Por isso que na segunda sequência a gente já oferece um produto de tíquete maior, beleza? Um produto coerente para poder eliminar essa objeção. Legal? Então a gente oferece o segundo produto aqui na segunda sequência durante sete dias com os e-mails persuasivos, usando as fórmulas de cópia, que eu vou te mostrar daqui a pouco ali no curso, para eu abrir, beleza? E é a mesma coisa. São técnicas diferentes, beleza? São cópias diferentes, usando ali o máximo do copyright, o máximo da persuasão para a pessoa realmente comprar o nosso produto. Legal? Se ela passar pelos sete e-mails e não comprou o produto, no terceiro e-mail a gente vai oferecer o quê? A gente vai oferecer um produto de tíquete alto, beleza? Então o lead tem três oportunidades de resolver o problema dele. Ele pode amenizar o problema dele comprando um produto de tíquete baixo, ou ele pode resolver o problema comprando um produto de tíquete médio, ou ele pode exterminar o problema de uma vez por todas comprando um produto de tíquete alto, beleza? Então vai chegar, ele vai passar pelas três sequências, a ASE, a médio e a hard, beleza? Ah, mas se por acaso o lead passar pelas três sequências, receber todas as ofertas e não comprar. Então ele vem para a sequência recovery, que é a sequência de recuperação. E a sequência recovery a gente usa uma estratégia dentro do WhatsApp, onde a gente faz aquela oferta irresistível, aquilo que ele já perdeu, ele passou, ele perdeu a oportunidade, né? Ele não comprou por alguma objeção, seja de preço alto ou preço baixo, beleza? Ou até de repente no momento da oferta que a gente ofertou para ele, de repente era fora de dia de pagamento, era a época de o cartão não tinha virado ainda, então fez com que o lead não comprasse. Então nessa sequência recovery a gente vai dar a última oportunidade para ele poder comprar, beleza? Lá dentro do WhatsApp, né? Simplesmente a gente faz ali tipo uma oferta irresistível e ali é a última oportunidade que ele tem para poder comprar ou não. Então, como 100% de certeza, ou você vai vender na primeira sequência, na segunda sequência, na terceira sequência ou por último na sequência recovery, legal? Então é a estratégia perfeita que eu criei do zero usando a fórmula de copyright. Agora eu vou te mostrar aqui o curso por dentro. Então aqui, basicamente, o curso tem 30 videoaulas, tem a introdução, tem eu explicando detalhes como que vai funcionar o curso, como é que funciona essa sequência de e-mail, por que o avatar compra, por que o nosso lead compra rapidamente, sem gerar conteúdo, sem ficar enchendo linguiça, mandando e-mail, ensinando. Aquela tudo, um monte de coisa que a gente já aprendeu no e-mail marketing, com outras pessoas, que funciona, mas não funciona tão bem. Porque tem gente que tem lista de 10 mil pessoas aí e faz uma vendinha por dia. ou nenhuma por dia, né? Enquanto tem gente que tem uma lista de 100 pessoas, tá vendendo 3, 4 vendas por dia, aplicando essa técnica, essa estratégia que a gente ensinou. E aqui, a gente ensina aqui, no módulo 1, como é a sequência. E cada vídeo, cara, cada vídeo, cada vídeo aula tem de explicação, tem aqui o PDF com a cópia, para você simplesmente baixar, copiar e colar no seu e-mail marketing. Ali você vai somente ajustar para o seu nicho de mercado, para o seu produto, porque a fórmula já está completa. Os gatilhos, a persuasão já está envolvida dentro do e-mail. E como é que a gente faz? A gente mostra primeiro na tela, no FlipSharp, a gente mostra aqui na teoria como funciona, e depois a gente vai, deixa eu passar aqui um pouquinho o vídeo, a gente vai e mostra... Deixa eu dar pausa aqui. A gente mostra como funciona, como é que a gente aplica, qual é o tipo de cópia que a gente vai aplicar no e-mail. Então, eu mostro a tela do meu computador aqui, do jeito que eu aplico, do jeito que eu faço vendas todos os dias. Então, é praticamente impossível você aplicar essa técnica, essas estratégias dentro do e-mail marketing, essas fórmulas do e-mail de copyright e não gerar a venda. Então, todos os vídeos são assim. Primeiro, FlipSharp, para você entender a metodologia, a técnica em si, por completo. Depois eu vou, abro a tela do meu computador e vou explicando ali, mostrando os gatilhos, por que eu coloquei aquele gatilho, por que é interessante você usar determinada palavra, por que você não pode usar outro tipo de palavra. Então, é simplesmente perfeito, perfeito. Então, não tem como você não aprender e não gerar resultado. E a mesma coisa acontece no módulo 3, que é a sequência ex, são mais 7 vídeos. No módulo ARD, que são mais 7 vídeos. E no módulo RECOVER, que são mais 7 vídeos, onde a gente explica como você fazer a recuperação daquele lead que passou por todas as suas sequências e não comprou. Então, você vai vender muito na primeira sequência, na segunda sequência, na terceira sequência, um produto de ticket baixo, um produto de ticket médio, um produto de ticket alto. E se a pessoa passar e não comprar nenhum dos seus produtos, nenhum dos 3 produtos que você ofereceu como infoprodutor ou afiliado, porque você pode aplicar como afiliado, a estratégia que a gente mostra, que a gente usa, a gente usa para infoprodutor. E a única coisa que eu tenho que fazer é adaptar, adaptar para afiliado. Então, toda a técnica, toda a estratégia que você usar, todos os gatilhos que você for usar para o infoprodutor, no caso, você não vai usar para você, você vai usar para o infoprodutor que você está ofertando, que você está vendendo aquele produto dele. Beleza? Então, é realmente passo a passo, uma estratégia bem simples, que é simples não, né? Não é simples, também não é complexa. Beleza? A única coisa que você precisa fazer é assistir os vídeos, é entender, é vir em cada vídeo, baixar o PDF aqui já com a copy, copiar e montar aí as suas sequências, as suas quatro sequências persuasivas para você fazer venda todos os santos dias, do mesmo jeito que eu faço, do mesmo jeito que tem muitos alunos fazendo. Então, o que acontece? Agora, neste momento, exatamente neste momento, eu estou lançando esse produto oficialmente, esse produto dele é ticket alto, por que ele é ticket alto? Porque ele realmente, ele gera um resultado muito rápido, de uma forma muito simples. A única coisa que você tem que fazer, é mandar tráfego para a sua página de inscrição, oferecendo ali uma recompensa digital coerente com os produtos que você promove. Simples assim. Você pode fazer isso aí de forma rápida, anunciando aí nas mídias que anuncia, né? Para poder gerar tráfego rápido para as suas páginas de inscrição. Ou você pode fazer isso aí organicamente, só que organicamente vai demorar mais um pouco, mas não importa. O importante é você estar gerando lead gradativamente. Então, quanto mais lead você gerar na sua lista de e-mail, quanto mais rápido você conseguir gerar lead, mais rápido as pessoas vão receber essa sequência e mais rápido elas vão vender, mais rápido você vai ganhar dinheiro.